Chegamos à lição de quarta-feira e voltamos ao tema da revelação, Jesus como revelador. Esse é o tema da minha tese doutoral, o Messias como revelador. Amigos, em que sentido é importante Jesus ser revelador e como ele é o revelador? Por que é tão importante, como eu já mencionei pra vocês, que esta revelação progressiva nós a aceitemos e ele se revele cada vez mais e mais na nossa vida? Convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 14, a partir do verso 6 nós encontramos as seguintes palavras, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No verso 7, então ele disse, se vocês tivessem me conhecido, vocês conheceriam também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tem de visto. E Filipe então disse no verso 9, Senhor, mostra-nos o Pai e olha a resposta de Jesus no verso 9 ainda. Filipe, há tanto tempo estou com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. Olhar pra Jesus é olhar para o Pai. É muito curioso porque uma das perguntas que eu mais recebo ao longo do meu ministério e como professor de teologia também, como acadêmico por parte dos alunos, eu recebo a seguinte pergunta, afinal, Jesus era Deus? Em outras palavras, Jesus é igual a Deus ou não? Bom, quando nós olhamos para o Evangelho de João, para a revelação de Jesus, a pergunta tem de ser outra, amigos. A pergunta, através do Evangelho de João, não é se Jesus é igual a Deus. A questão é que Deus é igual a Jesus. Vou repetir pra você. A questão não é que Jesus é igual a Deus. A questão aqui é que Deus, o Pai, é igual a Jesus. Ele disse, quem vê a mim, está vendo o Pai, porque o Pai é igualzinho a mim. Ele vem pra revelar o caráter do Pai. O diabo havia lançado sombras de dúvidas sobre o caráter de Deus, que Deus era injusto, que sua lei era injusta, que ninguém podia guardá-la. Ele vem para revelar as obras do Pai ao nosso favor, porque muita gente acha que Deus não quer o nosso bem, que as atrocidades que estão acontecendo nesse mundo pertencem a Deus. Guerras, queda de aviões, esses desastres aéreos, doenças, pandemias. Ah, cadê Deus? Onde está Deus? Olhe pra Jesus. Deus tem que ser visto através de Jesus. E nós tendemos a culpar Deus, e Deus não tem culpa pelas nossas escolhas erradas, pelo nosso egoísmo, e porque nós escolhemos que o pecado entrasse nesse mundo. Jesus vem para revelar a salvação do Pai, porque Ele é quem nos oferece a salvação por meio de Cristo Jesus. Por que é tão importante que Jesus revelasse quem era Deus? Antes de Jesus morrer na cruz, como eu disse pra vocês, salvação do Evangelho de João primariamente não tem que ver com o cruz do Calvário. Salvação do Evangelho de João primariamente tem que ver com revelação, conhecer quem Deus é. João é um evangelista que menos tempo dedica à cruz, sabia disso? Quatro versos, precisamente. Enquanto Mateus e Lucas dedicam um capítulo e meio à cruz do Calvário, João dedica quatro versos. A cruz não é tão importante pra João primariamente quanto ao ministério de Jesus para revelar quem Deus é. Por quê? Porque, embora, enquanto na cruz do Calvário, Jesus alcançou o direito de nos salvar, porque Ele pagou o preço, Ele morreu em nosso lugar, pagou o preço pelo pecado, Jesus paga o pecado na cruz, mas Ele vence o pecado na sua vida. Então não adianta Ele morrer na cruz pra nos oferecer um presente que é a vida eterna, se nós não conhecermos Ele. Eu não sei vocês, mas eu cresci no interior de São Paulo, na roça, e a gente caminhava ali uns cinco, seis quilômetros a pé pra chegar até a escola mais perto, íamos, as crianças, sozinhas. Não tinha van, os pais não levavam. E minha avó, que me criou, ela dizia o seguinte, toda vez que vocês andarem sozinhos, nunca fale com estranhos, nunca aceitem presentes de estranhos. Por que a gente foi ensinado isso? Nunca aceitar presente de estranho. Você tá na rua, um estranho te oferece uma mala com um milhão de dólares, você vai aceitar? Você pode ser preso junto, você não sabe a índole, não sabe a procedência de tudo aquilo. Então antes de nos oferecer um presente, a vida eterna, sabendo que a gente não aceita presente de estranhos, Jesus, ele se torna conhecido. Ele torna o Pai conhecido. Porque não adianta ele ganhar o direito de te dar um presente, se você não o conhece. Então, primariamente, é mais importante revelar quem Deus é, pra que você então possa aceitar esse presente. Daí a importância da revelação no Evangelho de João. E é por isso que o relato da Samaritana está, como já vimos, de forma progressiva. De um estranho, um judeu odiado, menor do que Jacó, um simples profeta, o Messias dos judeus, a salvador do mundo inteiro. Este Jesus, que se revelou a esta mulher, quer se revelar a você. Você sabe, Jesus mesmo, durante o seu ministério, quando ele estava contando ali, em Mateus 13, a parábola, por exemplo, do semeador, ele fala da semente que caiu entre o caminho, entre os espinhos, em solo rochoso, em Boa Terra. E ele vai explicar a parábola depois, os discípulos perguntam, Senhor, por que o Senhor não explicou pra multidão? Jesus diz, sabe por quê? Porque não são a todos que lhes é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Perceberam? Entenderam isso? Não são a todos que lhes é dado conhecer os mistérios. Por quê? Porque eles não querem. Porque eles querem usar a religião. Porque eles querem usar a religião pra maltratar. Porque eles querem usar a religião pra ferir, pra perseguir, pra dominar pessoas. Então não são a todos que os mistérios do reino de Deus é concedido. Alguns pregam o evangelho, mas o seu evangelho, não o evangelho do reino. Jesus não disse que quando o evangelho foi pregado a todo mundo, virou o fim. Ele disse que quando o evangelho do reino foi pregado. Talvez alguns estejam aí pregando o seu próprio evangelho. Então, os mistérios do reino. Não são a todos. Portanto, que a minha e a sua oração seja a seguinte, minha amiga, meu amigo. Senhor, que eu seja o homem ou a mulher a quem o Senhor revela os segredos do seu reino. Que eu seja o homem a quem o Senhor revela os seus segredos. porque a revelação é importante. E eu tenho que viver esta revelação de quem ele é e imitar Jesus como ele tratava as pessoas tratar também. Pense nisso.